Bom de Papo Boa tarde, muito obrigado a você pela audiência, obrigado por nos deixar entrar na sua casa De segunda a sexta, aqui na TV Tribuna SBT, coladinho no Ronda Geral Começa mais um Bom de Papo, nesta segunda-feira maravilhosa, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, que é mecânico de carrinho de rolimã Aí você pegou pesado, aí não tem mecânico disso não, né? Tem mecânico Mecânico, tá certo, Tite Boa tarde também, Toninho Sou eu, Bençatil, o boneco mais bonito do Brasil E do universo Em breve, novidades Ah, vem novidades Só posso falar que é produzido pela Invicta Vídeo Olha só Cheio de jabá esse moleque Também, CP e Brothers Beleza pura, Rocine Tudo bem, CP? Tranquilo? Tranquilo total Beleza? Tite? Um beijo no coração das fãs que me curte lá na página do Paz Olha sim, graça, cara Também Raimundão Boa tarde, Rocine Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Antes eu gostaria de mandar um abraço pra minha tia Ruth Rose, né? Ah Minha tia Rose Tá certo, beleza Tá mandado Galera lá do Planalto Serrano na Serra Na Serra É o homem que manda na Serra, né? Tá, e aí o pensamento de hoje? Se você acha Que a sua Isso aí vai pra quem acha que a sua vida está difícil Tá Entendeu? Se você acha que sua vida está difícil Imagine pra quem descarregou um caminhão de cimento Né? E pra completar no endereço errado Eu não quero isso Eu tava esperando Não tem nenhuma coisa aqui É porque o tempo de comédia dele é muito bom, né? É uma coisa impressionante É o novo Carlitos Descobrimos um talento em você que não... Acho que ninguém conseguiria descobrir Acho que nem Chico Anísio tivesse vivo Conseguiria descobrir esse talento em você, sabia? Impressionante Em breve o stand-up do Raimundão Contrate pra sua empresa Já tá rolando no show, inclusive Se você quiser contratar a banda Você vai estar escutando Os pensamentos de Raimundão É isso aí O cara tá botando o terror lá na Serra Lá É... Entrada VIP A parada toda O pessoal chama Ó, vem Raimundão Tá rolando Pode convidar Ficou famoso Ficou famoso Ficou Não pode andar na rua Que criança já grita Senhora É o pessoal grita Sai da rua Tá na calçada Raimundão Sai daí Cabeçal Isso pode dar problema também Até na geladeira Você sabia que na geladeira Um dia O vinho chegou pra o leite Aí olhou pro copo de leite assim E disse Ei, branquelo Vai tomar um sol, rapaz Tu fica aí branco desse jeito Aí o leite olhou pro vinho E disse E você? E você que fica aí Fazendo mal as pessoas Causando cirrose Embriagando as pessoas As pessoas morrem do trânsito Por causa de você Aí o vinho disse É... Mas você é muito pior Aí o leite disse Como assim pior? É porque a minha mãe É uma uva A sua é uma vaca, né? É o que é pior nesta vida É o bullying É Vamos fazer o seguinte Vamos ver O que é que o Tonho dos couros E o Fábio Flores Aprontaram na pegadinha dos couros Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros Aguinha, menina Mais uma Pegadinha dos couros E agora a Gislene Vai pegar a mãe dela A dona Marlene Vai falar que vai fugir Com o Tonho dos couros Pra Rondônia Não é Tonho dos couros Não, é Giliarde Giliarde Giliarde, Gislene Combina Vai deixar os filhos E as contas Pra mãe dela pagar Alô? Dona Marlene? Quem? Dona Marlene Tudo bem? Quem tá falando é o Giliarde É, é o Dona Marlene mesmo Dona Marlene É o seguinte É porque Assim É muito difícil pra mim Dizer isso à senhora Mas eu vou ter que dizer Porque É difícil É uma coisa difícil Assim Ela não teve coragem De dizer à senhora Por isso que eu tô ligando A Gislene É sua filha Ela tá indo embora Comigo Ela já tá na rodoviária A gente tá indo embora Pra Rondônia É, vamos morar em Rondônia Eu e a Gislene E ela Ela quer largar o marido dela E ela não tinha coragem De dizer à senhora E aí ela pediu Pra eu passar aí na casa da senhora Pra pegar as coisas que tem Porque ela já tá na rodoviária Me esperando As lindas coisas pra mim Que eu vou passar com 10 minutos aí Mais ou menos 10 a 15 minutos É, você tem certeza O que o senhor tá fazendo? Hã? Eu tenho certeza O que o senhor tá fazendo? Tem Olá Eu quero ver você A senhora quer me ver? Eu? Ah, mas a senhora imagina Eu devo ser um rapaz bonito Porque sua filha tem bom gosto, né? Ela me escolheu A gente já tá morando junto A gente tá querendo viver longe Inclusive os filhos Vão ficar com a senhora aí Com o marido Eu não quero levar os filhos dela não Entendeu? Vou fazer outros filhos nela É, né? É Você tá animado, né? Eu tô animado Quem é que não se anima Com uma mulher bonita Como a sua filha, não é? A senhora vai me chamar de genro? Vou A senhora vai gostar do seu genro? Tem que ver você primeiro A senhora quer ver eu primeiro Eu tô com medo A senhora me ver E a senhora quer se apaixonar por mim Em vez da sua filha Quem sabe? É Imagina se a senhora se apaixona Aí vai ficar eu, a senhora e sua filha Coisa boa, hein? Será que vai dar certo? A verdade A senhora tá querendo me encantar A senhora não tem vergonha, não? Eu sou seu genro A senhora é perigosa? A senhora é perigosa ou não, Marlene? Ah, deixa eu desligar É o quê? Dona Marlene? Ela desligou Eu tenho que ligar pra ela Pra desfazer o negócio Porque ela tá brava, viu? Dona Marlene Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Dona Marlene? Não tem nada disso Porque o que tá acontecendo aqui é o seguinte A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros Quem tá falando sou eu Tô em dos coros, Dona Marlene Sou eu, Tô em dos coros, Dona Marlene E sua filha tá aqui comigo Ela que tá passando um troto pra senhora Fala com ela, Gilene Que é uma brincadeira É uma brincadeira, mãe Eu vou na sua sala e vou pra polícia Ah, vou pra polícia Sai pra lá Já ia botar a polícia atrás, Dona Marlene Não bote, não Sua filha ama muito o marido dela Ela ama muito os filhos Ela ama muito a família Ela não ia fazer uma besteira dessa E muita gente que faz essas besteiras Se lasca na vida, né, Dona Marlene Pois é, então um cheiro pra senhora E pra quem ele foi da família Muito obrigado, viu? Tá bom Tchau Ladrão de mulher Tonho querendo roubar a mulher do cara, bicho Poxa E a mãe dela, brava, né A mãe dela é a sogra A sogra A sogra dela Brava demais, cara Que coisa doida Mas é assim É a pegadinha dos coros Se você quiser Entra em contato com a gente Através do nosso WhatsApp E diz que você quer também Mandar uma pegadinha pra alguém E aí o Tonho e o Fábio Encontram com você nas ruas E faz o que você acabou de ver aí Tá bom? Uma pegadinha Pra gente dar risada aqui no programa E fazer todo mundo rir em casa Vamos logo na charadinha do Tonho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Tonho Se souber Conta agora Fala, Tonho Deixa eu dar um recadinho Pras crianças antes Atenção, criancinha Quer ter a nossa turminha na sua festa É só entrar no nosso site A turma do Tonho Lá fazendo a festa Hora da charadinha Presta atenção Por que que o melhor cardiologista É cego? Não sei E aí? Por que que os olhos não veem O coração não sente? Cheio de graça Muito boa A gente vai fazer o seguinte Hoje a gente vai ter aqui No próximo bloco O nosso bom de papo de hoje É um médico especialista em reumatismo É um reumatologista Renomado aqui no estado É assim uma figura Você vai Se você não conhece Vai conhecer Porque ele já é famoso Já apareceu em vários programas de televisão E vai estar com a gente aqui O doutor José Mário Coraça No segundo bloco Agora a gente vai tomando O nosso café cafuso aqui O fato está tomando ali Eu estou tomando aqui Porque o papo de hoje é sério E aí fica difícil A gente não levar a vida a sério Quando a gente saboreia O café cafuso Por isso que a gente Pede a nossa Nossa Josimária Que faça o nosso café cafuso aqui Todos os dias pra gente E espero que você em casa Também curta o seu café cafuso Enquanto a gente vai no intervalo E volta rapidinho Vamos ali com CPI Brothers Vou ficar aqui com o meu cafuzinho Quando penso em você Encho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Acerta menino Isso aí Toninho Chegou a hora do momento De saúde bucal Aqui do Bom de Papo E a nossa doutora Juliana Dá certa que sempre Está com a gente aqui Dando essa aula Veio hoje nos tirar uma dúvida Doutora é verdade Que tem gente que sofre Com perda de dentes E tem receio De fazer implantes? Isso mesmo Mocine Muitas pessoas Têm receio de fazer implantes E isso é coisa do passado Hoje em dia Com as técnicas mais modernas A tecnologia está aí Ao nosso favor A gente tem que aproveitar isso E lá na certa A gente tem um tratamento Para quem sofre Com a perda total dos dentes Sofre com a dentadura Que é o protocolo É uma prótese fixa Eu trouxe aqui O modelinho para vocês Que com 4 a 6 implantes A gente consegue fixar A sua dentadura Para você parar de sofrer Voltar a mastigar Como antes Porque ela não precisa mais Aquelas colinhas de fixação Porque ó Fixa Não sai mais da sua boca E lá na certa Os profissionais São especialistas Nisso aqui Além de ser especialista Na área Ainda fazem muito esse trabalho Então estão muito práticos Tudo sai perfeito lá Você tem que agendar A sua avaliação E nesse mês de setembro Rocine A gente está com ótimas Condições de pagamento Inclusive parcelamento No cardê Você não pode perder Então não perca tempo Porque olha Não sai mesmo não Eu estou fazendo força aqui Não tem quem tire Não cai de jeito nenhum Liga agora 3315-2125 Ou acertaodonto.com.br Acerta eu indico Acerta menino Legal De volta no Bom de Papo E com essa música bonita A gente vai chamar o nosso Bom de Papo de hoje O reumatologista Doutor José Mário Coraça Doutor José Mário Muito obrigado pela presença Prazer recebê-lo aqui Primeiro eu queria dizer Que o doutor José Mário É meu vizinho De porta Botafoguense Aí eu dou moral Segunda divisão E fica revoltado Quando lá em casa A gente fica torcendo Pelo nosso Flamengo E aí ele Dá esforro Nos meninos Pela varanda Eu quero dormir Faz silêncio aí Então a primeira pergunta Eu que faço a ele Condomínio está em dia? Condomínio está em dia É um bom vizinho Quando não dá Pra segurar mais Eu bato na porta Eu vou assistir o jogo Flamengo com ele Que ninguém assiste mais nada Eu não vou assistir o jogo Flamengo Pior que não é só ele É ele, os amigos, os vizinhos Aí vira tudo Flamengo é a maioria Não, mas por tua moral O doutor é botar foguinha Eu vou até mandar uma luva Vinícius, meu filho Botar foguinha esse roxo Você fez isso com o seu filho Com certeza Na casa é só eu e ele, tadinho O resto é todo mundo Doutor, agora Vamos falar de coisa séria A gente Tem um problema muito sério Na vida No cotidiano das pessoas Que é a dor Todo mundo sente dor Todo mundo em algum momento Sente dor E está muito associado Ao reumatismo Muita gente imagina Que o reumatismo Só dá em velho Mas não é bem assim Não A dor já foi considerada Chamada sinal de alerta Quando você tem dor Como você tem tosse Diarreia Qualquer sintoma A dor é um sinal De que alguma coisa Está errada O que a gente tem De relação com o reumatismo É porque a articulação A cartilagem Que a gente tem Ela não tem nervos Então você não sente dor Quando você desgasta Essa cartilagem Você expõe As terminações nervosas Do osso Então você passa a ter dor Pelo atrito De um osso com o outro Então é comum As pessoas mais idosas Terem dor E aí às vezes A dor não é só Pelo atrito muscular É dor muscular Dor articular Uma série de dores que tem É Reumatismo é um nome bonito Do negócio Reumatismo Nome científico Bonito Da doença Mas lá no Nordeste A gente chama de Dô na junta Tô com a Dô na junta Cachorro da mulher Há uns 20 anos atrás Já se tentou tirar Esse nome reumatismo Se tinha essa ideia De que reumatismo É a dor na junta A gente tem uma quantidade De doenças hoje Que não tem relação Com a junta Então nós temos Manifestações no olho Manifestações em pele Manifestações circulatórias Pacientes que só tem Manifestações Que são reumatistas Então hoje nós temos 120 doenças Chamadas doenças reumáticas Então esse nome Já não cabe mais Mas ficou consagrado Pelo uso A gente não consegue tirar mais É um nome famoso Tanto é que a sua especialidade É reumatologia É um negócio muito doido Mas assim Tem até um dito popular Que o cara diz Rapaz como é que você tá Rapaz tô com problema de junta Você junta tudo E joga fora Não tem Todo mundo brinca com isso Eu sempre digo Que sempre serve Alguma coisa O doutor é verdade Que pra reumatismo Minha minha avó Que falava isso Pra reumatismo É bom Arnica Arnica é um analgésico natural Porque minha avó Falava pra tudo Arnica era bom Pra dor nas costas Era bom Pra gripe Era bom Pra o encravado Tudo era arnica O grande erro Que a gente tem Na nossa medicina É o seguinte Como a maioria Dos professores Não tinham formação Nessa medicina natural Na medicina popular Eles não ensinaram pra nós Então Essas coisas A maioria dos médicos Não sabe trabalhar com isso Então você tem hoje Os chamados fitoterapeutas Homeopatas E hoje já existe Mesmo dentro da própria Indústria farmacêutica Uma tendência A se voltar Existem vários produtos Da indústria farmacêutica Feitos com Com plantas O grande problema Da planta É que ela não tem dono Então a indústria Não pode dizer Que esse remédio é meu Esse é um remédio popular Ela pode produzir Mas todo mundo pode Então quando ele desenvolve Pega uma planta Ele sempre pega assim Ah essa molécula Tem 10 carbons Eles botam mais um Aí já não é mais a planta Já é a molécula Que eles desenvolveram Aí passa a ser Propriedade deles Então até agora Ninguém tinha interesse Em trabalhar isso aí Sempre se dizia Que toda vez Que tinha um trabalho Que saia assim Casca de sucupira Acaba com câncer O cara pegava esse trabalho Pagava o autor Fazia Cala a boca Fica quieto Porque não era interesse Da indústria Que isso acontecesse Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que Mandaram pra gente Do Bom de Improriso Que essa semana Tá diferente Os nossos colegas humoristas Meu, do Fábio Do Tonho dos Coros Estão mandando vídeos Pra participar do Bom de Improriso Você também Nosso telespectador Pode participar É só mandar No nosso WhatsApp aí E olha O primeiro que a gente Vai mostrar aqui É o vídeo do Matheus Ceará Da Praça é Nossa Vamos ver o que é que O Matheus aprontou Nesse vídeo dele aí Vamos lá Fala galera Eu sou o Matheus Ceará Da Praça é Nossa E olha Eu também quero estar aí Com o meu amigo Rocine Macedo Tonho dos Coros No Bom de Improriso Fazendo o que? Contando as histórias Do meu filho O Walt Disney Que esse dia Vem perguntar pra mim Papai O que é que a mamãe Tem no meio das pernas? Eu falei Meu filho A mamãe tem a porta Da entrada do paraíso No meio das pernas Ele falou pra mim Pois então Troca a fechadura Porque o vizinho Tem a cópia da chave Um beijo Rocine Meu amigo Meu irmão Quero estar aí contigo No Bom de Improriso Bora rir galera É figura Esse gordinho Eu sou apaixonado Por ele Meu amigo Meu irmão Obrigado Matheus E tem muito mais Agora Vídeo de profissional Também Como você De casa Que quer mandar um vídeo Diferente Manda pra gente Vai participar Do Bom de Improriso Aqui E eu queria convidar você Pra assistir o nosso show Eu, Rocine Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores A Dilma Vai tá lá A Dilma tá fazendo sucesso É Tem gente querendo pegar ela De pau Vai apanhar hoje Lá no Coronel Picã Ilha do Caranguejo Ali em Jardim Camburi Você liga agora Reserva a sua mesa 998376092 998376092 Você vai rir demais Com a gente lá Tá bom? Fala CP É isso aí A galera do interior A galera das outras cidades Não sendo na grande vitória Estiver a fim de levar O nosso show Agora você pode ligar Pro escritório novo Da gente aí Que também Tá levando esse show Pra outras cidades Na Jam Produções Beleza? Liga pra Jam Que a gente vai até você aí Colatina Linhares Galera de São Mateus Tem muita gente ligando Prejetuba Beleza? E aí Outras cidades aí Só ligar pra Jam Produções E entrar em contato com a gente Beleza Vamos de música Com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta com mais Doutor José Mário Coraça E uma matéria maravilhosa Que o Fábio e o Tonho Ou não O Fábio e o Doutor Grimaldo Aprontaram nas ruas aí Daqui a pouquinho a gente volta Agora eu sei Sei, 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 sei Agora eu sei Uh, uh, uh Agora eu sei Que você Sempre me enganou Tudo eu lhe dei Dei, 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 dei Tudo eu lhe dei Uh, 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 uh Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Legal de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo O Doutor José Mário Coraça Reumatologista Tá aqui dando uma aula pra gente Do que é o reumatismo Do que é A dor que você sente em casa Que eu sinto O que todos nós sentimos É proveniente de quê, né? É um alerta Como ele falou aqui No bloco anterior Agora, Doutor José Mário O reumatismo é uma doença Sem cura Ou tem esperança Pra pessoa que vive Com reumatismo? Nós temos dois tipos de doenças As doenças degenerativas Que você não tem como curar Você tem como evitar Que essa degeneração Seja muito rápida Então as pessoas Que tem um desvio de coluna Um joelho torto Um pé torto Vão ter um desgaste mais rápido Coitado do CP Tá ruim a situação aí É o reumatismo Eu sempre digo Que é igual pneu de carro, né? Se não tiver alinhado Balanceado Vai desgastar Você tem um pneu Um lado bom Outro lado Vem andando aqui Vem andando aqui Vem andando aqui Tá desbalanceado Tá desalinhado Andando, andando Tem que fazer cambagem Ele tem um pneu de monza Do lado do outro de bicicleta É Então é uma perna mais curta, né, CP? Esse é o problema Você usa muito mais a coluna Do que as pessoas normais Tem que fazer cambagem Pode voltar que tá sem microfone Que você tem que falar lá, vai Enfagrecendo O doutor fala assim Ó, você não pode engordar muito não Porque senão sua perninha não aguenta Mas é por aí E não tem jeito A barriguinha continua crescendo Vida boa, né? Mas os meus falam Mas o senhor também tá agudo Mas eu não tô reclamando E ó, querido Você já tinha me dito O paciente Mas o problema que você tem É justamente esse desgaste Então você tem essas doenças Inflamatórias Que são diferentes Das degenerativas Essas não tem a ver Com a idade Não tem nada a ver Você tem crianças Com 4, 6, 10 anos Dois anos Que desenvolvem doenças São doenças inflamatórias E essas doenças Vão fazer com que a degeneração Seja muito mais rápida Então você vai ver pessoas De 15, 20 anos Fazendo prótese articular Substituindo a articulação Pelo desgaste Doutor, e é fácil De encontrar a sua especialidade No SUS, por exemplo? Hoje não é tão difícil Hoje já tem uma residência No Hospital das Clínicas E uma na Santa Casa Infelizmente A necessidade da população Tá cada vez maior A população tá envelhecendo As doenças crônio-degenerativas Aparecem mais As doenças auto-imunes Também Pela qualidade de vida Que a gente tá tendo Tão aparecendo mais Tem um amigo meu Que diz o seguinte Que o problema maior Da doença Nesse momento de crise É uma doença Que começa no joelho E termina na cintura É a doença do bolso Essa é a pior doença Que tem Mas o que acontece muito É justamente isso Quando as pessoas Começam a ter Falta de esperança Porque a doença auto-imune É uma doença de auto-agressão Então você tem pessoas Que eu te falei Antes da gente começar Você tem pessoas Infelizmente jovens 16, 18 anos Você faz um diagnóstico Que dá uma expectativa De 5 anos de vida Você vê que aquela pessoa Por mais que você faça Por mais que você faça De medicação Você sabe que o prognóstico Aí é 5, 10 anos E você sabe que Nesses 5, 10 anos Vai acontecer um monte De intercorrência Por causa de medicação Por causa da própria doença Então E essas pessoas Você não encontra uma causa Para essas doenças Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que O Tony dos Curos O doutor Grimaldo E o Fábio Flores Não é a Dilma É a Dilma? Parece que é a Dilma A Dilma e o doutor Grimaldo O que é que eles arrumaram na rua? Vamos ver aí Eu, doutor Grimaldo Estou aqui ao lado Da presidenta Dilma Para saber como é que está A saúde No Brasil Está boa Dilma, você está Anteireto e Dilma Estou legal Eu não estou Eu não Eu estou me sentindo mal A presidente está se sentindo mal Só um minutinho, presidente Mas não é a saúde da senhora, presidente É a saúde das pessoas Que ficam Horas e horas na fila Esperando para ser atendido Por nós, médicos Tem alguém esperando muito tempo Presidenta, olha isso aqui Todo mundo esperando Eu vou saber Tudo certo, velho? Todo mundo gosta de mim 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 E o senhor, está tudo certinho? Quem é você? Presidenta Dilma Qual o número da tua senha? 170 170 170 Deixa eu ver que número está lá 001 Vai demorar só um pouquinho, tá? Até meia-noite eu saio daqui Com certeza Não está procurando atestado Faltar o trabalho não, né? Não está não Eu trabalho é pelo menos Eu conheço igual, ok? Quer aproveitar e fazer um exame Já que está aqui? Não, estou Poderíamos fazer o exame O que você acha? Está doido? Está engraçado Devia cobrar isso da presidenta Um tapa na cara da sua presidenta Você vai dar um tapa? Aproveita, faz isso Faz isso Lei Maria da Pé, hein? Lei da Pé, Maria de Mulher da Pé Você não quer fazer o exame, né? Não, com certeza não Não estou na hora do parto Para fazer foco com esse peito E nem com o ósduto, graças a Deus Sabe o que é bom para a anemia, né? É o que? Anemia, pior que o meu, meu filho Eu sou 8% O meu organismo absorde Então não tem jeito não O 8%? 8% É mais que minha popularidade Tem 7% A melhor que a presidenta Melhor que a presidenta Prefiro minha anemia Isso é inédito Presidente Lula falando mal da presidenta Dilma Tem que falar mesmo, mas O senhor botou ela lá para ser a presidenta Eu botei que eu achava que ela ia prestar Mas ela não prestar, não Quer você tomar mais uma cachaça? Não, eu não bebo, não Parou? Hugo Chaves, hein? Gostava do Chaves? Adorava, Chaves Bom, muito bom Dona da Chiquinha Muito bom Professor Girafales Muito bom Ele tem estudo de bolivarianismo Muito bom A gente está vendo aqui, ó Um presidiário chegando no posto de saúde E sendo atendido na frente das pessoas O cara vem de carro E ainda é atendido na frente das pessoas É um absurdo Já fez o exame gratuito da próstata, por exemplo? Eu fiz, eu fiz, mas eu fiz é... Eu fiz é pelo... É, geralmente é pelo c... Não, eu não fiz não, não Não, não é provável que eu vou gostar Os bães gostaram da Petrobras, né? Pronto Só faltou ter médico cubano aí, né? Mas muito bom, muito bom, muito bacana Doutor Zamário, muito feliz que você tenha vindo aqui Obrigado Um abraço grande Pare de me perturbar lá e perturbar a gente Quando estiver assistindo o jogo do momento Obrigado, Fábio Obrigado, Fábio Obrigado, Fábio Obrigado, Toninho Queria dizer pra você de casa Que se você tá se sentindo sozinho, abandonado Achando que ninguém liga pra você Atrasa um pagamento Você vai resolver o seu problema A gente vai ficando por aqui Amanhã a gente tá de volta no Bom de Papo Muito obrigado pela audiência Fica com CP e Brothers Eles saiu de casa Eles saíram de casa O ano era 73 Com uma mochila nas costas Na mão um livro de um francês Seus cabelos Seus cabelos eram compridos Tinha pinta de doidão Tudo era paz e amor Guerra e revolução Uns tempos dormiu na rua